Fala aí, querendo desvolta e nesse vídeo de perto eu tô trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Dessa vez, galera, se liga aqui, mano, se liga, se liga no meu setup game, ó Webcam, microfonezão, PC, ó, computadorzão aqui, pá, mouse, cadeirona e aquela, mano, raivendo, galera Bom, pra quem quiser aprender como é que você consegue todo esse setup aqui pra você ser o melhor e maior youtuber do universo, galera Bom, já aproveita, dá aquela voadora no joinha e só um recadinho rápido O canal agora tem um aplicativo de celular, então baixa aí, beleza? Entra na loja, digita Cronos Play e baixa Ou então aqui na descrição tem um link direto Tamo junto, galera, deixa aquele joinha no vídeo e bora pro vídeo Bom, pessoal, pra vocês poderem fazer todos os equipamentos, né, basta você colocar um comando de bloco no chão Entrar aqui, digitar esse comando, galera, esse comando aqui pra quem quiser saber, né, vou deixar aqui na descrição do vídeo Só clicar no link aqui, o primeiro link, copiar o comando e colar aqui, beleza? Depois disso, você pode dar um done, vem aqui, pega um bloco aqui pra poder ativar, né Clica aqui e Tchacavral vai ativar Lembrando que isso aqui é a versão 1.9 do Minecraft Bom, depois que tiver tudo pronto aqui, pessoal, você pode já começar, né, a fazer todas as ferramentas que eu vou ensinar pra vocês agora como Beleza, pessoal, pra começar aqui a gente vai jogar quatro vidros no chão Duas tosses de redstone e também um bloco de redstone e Tchacavral, mano Fizemos aqui o computador O próximo passo, obviamente, é o mouse, né Então são dois botões e duas redstones E, mano, eu peguei... Droga, peraí, ó Duas redstones e dois botões e tchau, beleza Conseguimos o mouse, galera Bom, agora, temos o computador, temos o mouse e precisamos de um microfone São dois sticks e um note block E pronto, temos aqui um microfone Agora, vamos fazer mais alguns itens necessários aqui, ó Quatro sticks, quatro ferros e uma tocha de redstone E, pô, temos aqui a câmera, nossa webcam, né Esse aqui eu vou deixar por último porque é o mais fera de todos, galera Bom, o próximo agora é a cadeira, precisamos de uma cadeira Pra isso, jogamos um Andy Rod, três carpetes pretos e uma Iron Trap Door Conseguimos uma cadeira e agora, mano, o mais fera O mais Jerry Crazy de tudo Um bloco de ferro e um item frame Galera, o que você acha que vai sair daqui? Mano, escreva nos comentários, olha só, presta atenção É um item frame e um bloco de ferro É uma coisa que coloca na parede Já escreveu nos comentários? Vamos lá, então, vamos ver se você acertou E Tchacavral, galera, sim, é o botão de prata do YouTube É a plaquinha de 100k, moleque Ih, então bora agora montar tudo isso aqui na minha mansão, né Bora Pronto, agora sim vai dar pra vocês enxergarem direitinho Vou colocar aqui o monitor, mano Hein, já foi o monitor aqui Olha o símbolozinho Olha o símbolozinho do monitor, moleque Ah, vai vendo, galera Bom, agora vamos colocar o mouse, né, galera O nosso mousezinho aqui, olha Bonitinho aqui o mouse Temos também o microfone Microfone, o meu fica do lado esquerdo Vou colocar aqui também do lado esquerdo Caraca Mó microfonal, moleque Isso aqui dá até pra colocar no chão direto Temos também a câmera Caraca, velho Vou ter que fazer Pera aí que eu vou ter que até aumentar minha mesa aqui Porque Olha o negócio aqui Pera aí, eu vou aumentar a mesa aqui Pronto, eu aumentei minha mesa, galera Ah, moleque Agora a gente coloca a câmera aqui É Ah, moleque Muito fera Agora, nossa, a cadeirona A cadeirona Também coloca a cadeirona agora Nossa, velho Olha que a cadeira fera Mano, a cadeira é melhor que a minha, velho Tá bom Agora sim, galera Depois que você tiver tudo isso daqui Mano, olha só Já ensinei Você pode vir aqui, ó Ó, monitorzão Mouse Temos aqui um microfonezão potente Sai até musiquinha, moleque Dá pra até cantar aqui Uma webcam Né, uma cadeirona E aí, falta só o botão de 100K Moleque Isso aqui eu passo Que todo mundo Mano, todo mundo gostaria de ter uma plaquinha de 100K Mano, então vamos lá Vamos colocar logo esse botão de 100K na parede, né, velho Vamos lá Um, dois, três E Tchá, cavral Ih, mano Agora sim, galera Olha isso daqui Webcam Microfone Computador Mouse Cadeirona E, mano Plaquinha de 100K Muito maneirinho mesmo, né Galera Pra quem gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like E também se inscrever no meu canal, beleza É isso aí Até o próximo vídeo E... Tchau